Salve, salve galera, sou o Caio Parra, instrutor de paraquedismo aqui da Queda Livre, e hoje eu estou com o Joseval, e aí Joseval, tudo bem? Beleza, jóia! Vem aqui pra Boitua pra se jogar do avião? Vamos lá, né? Tá pronto? Meio louco aqui, vamos ver o que que eu faço hoje. É um show e uma loucura. É uma loucura, uma loucura. O que que veio com você pra essa loucura, apresenta aí. Minha esposa, meus filhos. E aí galera, beleza? Vai todo mundo ficar na torcida aí? Sim. Joseval, me conta uma coisa, tô vendo que você já tá tudo amarrado. Obrigado da cabeça, você não tem ideia de ficar ali. Pode ir lá. E aí O que é isso? 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 O que é isso?